Se você tem dor abdominal, cólicas, estufamento, lentidão digestiva, borburismo, aquele barulho aqui na região da barriga, utilize esse ponto para melhorar. Então, nós vamos utilizar uma região do nosso corpo como referência. Essa região é o umbigo. Então, você identifica aí o teu umbigo, o meu no caso está aqui, nessa altura, certo? E aí você vai fazer o seguinte, três dedinhos do lado do umbigo, na altura do umbigo, você vai encontrar o ponto. Vou colocar o dedo de novo no umbigo, para ficar aqui, pronto, a linha aí, na mesma altura, certo? Agora, o ponto do lado de cá, a mesma coisa vai acontecer. Aqui, três dedinhos, vou colocar o dedo no indicador, três dedinhos, bem aqui, certo? Então, encontrou o ponto? Pressiona o ponto, uma dorzinha suportável, e vamos fazer giros. O lado, pessoal, não vai importar muito agora, tá? Faz esses giros por um minuto. Vamos lá, vamos junto comigo aqui. Vamos sentindo a técnica, vamos fazendo e observando as reações. Você pode sentir que é um pouquinho dolorido, normal, tá? Principalmente se você já tem algum ou alguns dos problemas que eu citei agora há pouco, no começo do vídeo. Vamos lá, vamos fazendo, ó. Então, estamos aqui há 30 segundos. Vamos chegar aqui aos 40 segundos. Vamos continuar. Vai massageando, fazendo giros, sem machucar, tá bom, pessoal? Um minutinho de massagem, nesse ponto, vai auxiliar em todas as questões que eu citei no começo do vídeo. Pronto, um minutinho, respira fundo, solta o ar e relaxa.